Hoje é um vídeo com muita saudade Dez cantores sertanejos que partiram muito jovens, mas que marcaram nossa história Nesse vídeo de S de saudade, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social sertanejo começando Ah, fomos um casal de invejar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou, não Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Marília Mendonça foi uma das maiores cantoras brasileiras Não só da música sertaneja de todos os tempos ou dos últimos tempos Marília partiu aos 26 anos, super jovem, no dia em que o Brasil chorou 5 de novembro de 2021 Ela iria fazer o que mais gostava na vida, cantar, fazer um show em Minas Gerais E infelizmente foi vítima de um acidente de avião Que marcou nossa história e deixou a gente com muita, mas muita saudade Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse suço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Agora eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente Essa que é a sua paixão Ternura, mas todo mundo cantando alto, forte Porque eu só liguei pra dizer que te amo O cantor Aladim partiu super jovem Em 1º de outubro de 1992 Ele foi fazer um tratamento dentário E acabou tendo uma parada cardiorrespiratória E morrendo aos 35 anos de idade A dupla Alan e Aladim continuou Mas com uma nova formação Aladim cantou grandes sucessos Principalmente nos anos 90 E até hoje é lembrado por sua voz Muita gente especula que o cantor tenha sido enterrado vivo Mas a família nega o assunto O que vale mesmo é que ele marcou com sua música Nos anos 80 nasceu no Brasil Uma dupla chamada de Leandro e Leonardo Formada por dois irmãos Que entraram na cabeça de muitos brasileiros A música Pensa em mim Marcou toda uma geração Leandro então era a segunda voz E esse cara com seu carisma Marcou história Seu jeitão tranquilo Seu jeito calmo Sua voz Seu talento na música Que extravasaram E passaram Ultrapassaram fronteiras A dupla cantou aqui no Brasil E fez sucesso no mundo inteiro Chegou a cantar no Japão Mas Leandro Desculpe Mas eu vou chorar Marcou uma geração E você fez o Brasil chorar em 98 Aos 36 anos Vítima de um câncer raro Deixando muita saudade Eu me lembro toda hora da minha vida Foi uma passagem muito forte Muito Traumática Zezé nunca esqueceu Sua primeira dupla Você sabia que teve outra dupla Além de Zezé de Camargo e Luciano? Camargo e Camarguinho A primeira dupla do Zezé Foi com o irmão Emival Camargo O Camarguinho Cuidado Não quero ir Agora chega, menino Chega Evitou empresário O nome de vocês está muito feito Tem que botar um nome mais criticado Mais chique Mais chique, né? Colocou David P. Jaggers Aos 12 anos de idade Em 1970 Zezé e toda a família Camargo Choraram A ausência A partida de Emival Vítima de um acidente de carro Quando voltavam de um show do Maranhão Cada um abraça Do meu irmão É Do meu irmão No março de 2020 O grande sonho De muita dupla sertaneja De fazer sucesso nacional Foi interrompido Para Neto e Henrique Henrique tinha 22 anos Quando se envolveu Em um acidente de carro O carro pegou fogo E infelizmente Após muitos dias internados O cantor não conseguiu resistir Mas sua música Continuará sendo lembrada Você tá feliz Você tá feliz Já deu pra ver Fez várias parceria Com duplas com duplas E outros cantor E outros cantores sertanejos Por suas imitações Por suas imitações Imitavam várias duplas E aí foram parar Em vários programas de TV Mas infelizmente Aos 29 anos Em 29 de dezembro De 2021 Iago partiu Vítima do câncer Mas a gente Mas a gente não vai deixar Morrer a lembrança Dessas imitações 15 agora E como o rio busca o mar Você vem de procurar Zezé, 1992 E encontrei meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Mais um do Leonardo Mais um do Leonardo Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Vou assentar E eu te dou meu amor Faço amor César menor de Fabiana Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu chão Estou apaixonado E só penso em Você a dor distante Faço uma zinha Zezé, do lado O Brasil ficou mais triste Em 12 de setembro De 1997 A dupla João Paulo e Daniel Era uma das mais estouradas Fazia show de norte a sul De leste a oeste do Brasil Mas voltando de um show Para a sua cidade natal Brotas O cantor João Paulo Acabou sofrendo um acidente Em dia de automóvel E infelizmente partiu Aos 37 anos de idade Ficou para a história Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Como o Gabriel Diniz Cristiano Araújo Também furou a bolha Participou de shows Com forrozeiros Participou de shows Com pagodeiros E claro Conquistou o público sertanejo Aos 29 anos Ele partiu num dia Em que o Brasil Ficou chocado 24 de junho De 2015 Em um acidente De automóvel Em Goiânia Quando retornava De um show No Nordeste Cristiano Vai ser sempre lembrado Alô Mochada Sei que seu coração Falou de mim Estou com o S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem um show Você tava na cama Tem um DJ Troca essa voz Falando de mim Você ficou com o S de saudade Pois é, Maurício Você deixou o país inteiro E todos os sertanejos Com S Mas com S de saudade Saudade de você Que encantou Essa nova geração De sertanejos Ao lado da Luísa Ele partiu Aos 29 anos de idade Em 29 de dezembro De 2021 O Brasil Rezou por você Torceu por sua recuperação Mas após Quatro paradas Cardiorrespiratórias A gente perdeu Esse cantor Que vai entrar Para a história Da música sertaneja Vocês partiram Mas a gente vai lembrar Por muito tempo ainda Enxugue esse gosto E vem aqui fora Onde vos foi Vamos conversar Te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apentar Até que você tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Eu digo a noite Antes de dormir Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Porque é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha a paz Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Essa é linda demais Então tenho muita saudade dele Toda vez que escuto essa música Eu lembro muito dele Essa aí Mais um monte Tchau Tchau